olá pessoal tudo bom hoje nós vamos preparar milhão de milho verde com mussarela vamos precisar de milho verde eu tenho aqui milho que nós congelamos vamos usar um pouco desse vamos usar o açúcar mussarela raladinha a gosto leite uma pitada de sal e água para a gente bater o milho então vamos começar batendo milho no liquidificador o milho vamos bater pouco a pouco depois de batido vamos passar pela peneira esse bagaço de milho nós não vamos jogar no lixo nós vamos colocar em um vasilhame para aproveitar em outras receitas que nós temos como por exemplo bolinho frito feito do bagaço ou mesmo o bolo assado então vamos congelar esse bagaço para depois ser usado em outra receita assim que colocarmos ao fogo temos que ir mexendo sem parar para não empelotar quando ele tiver mais grossinho assim podemos colocar o leite vou colocar um litro de leite por e acrescentar também o açúcar vou acrescentar uma xícara mais uma xícara de açúcar duas xícaras por enquanto o açúcar é a gosto 3 xícaras de açúcar uma pitada de sal apenas uma pontinha de colher de sal e continuar mexendo acrescentar mais um litro de leite e continuar mexendo 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 pessoal aqui já está prontinho nosso mingau de milho verde com mussarela a mussarela nós vamos servir à parte a gosto também delicioso muito bom então pessoal é isso aí aqui está a receita do nosso mingau de milho verde com mussarela para ser tomado ainda quente essa receita deliciosa então fica assim mais essa receita para o nosso canal e até a próxima se Deus quiser agora termina de tomar meu mingau e aí e aí e aí e aí e aí e aí